A Comunidade Católica em São Nicolau está a celebrar o ano jubilar dos 280 anos da construção da Igreja da Nossa Senhora da Lapa e 260 anos da sua instituição como paróquia. A celebração foi presidida pelo Bispo da Diocese do Mindelo, Dom Hildo Fortes. No âmbito do jubileu dos 280 anos da construção da Igreja Nossa Senhora da Lapa e 260 anos da sua instituição como paróquia, foram realizadas algumas atividades presididas pelo Bispo da Diocese do Mindelo, Dom Hildo Fortes. E a Igreja tem uma dimensão espiritual e também temporal. Então nós vivemos essas coisas de marcos. Assim como celebramos o nosso aniversário de nascimento ou um casal do seu matrimónio, a Igreja também celebra momentos importantes. No próximo ano, por exemplo, nós vamos ter a nível universal uma grande celebração que é o jubileu dos 2025 anos da vinda de Jesus Cristo. O último jubileu tinha sido do ano 2000. Mas depois as paróquias celebram quando fazem 50 anos, 25, 100. E esta comunidade aqui da Lapa está a celebrar a Igreja como tal, ele celebra no próximo ano, 2025, celebra 280 anos. Diríamos que é um número redondo. Há aqui muita história por trás. Há muita gente envolvida aqui. O Bispo realça a importância de preservar a história, mas também de olhar para o futuro, traçando novos rumos. Nós devemos olhar para o nosso passado e nos orgulharmos do nosso passado e vivê-lo com gratidão. E olharmos também para a frente com o que é? Com esperança. Eu dizia ainda há bocadinho na celebração, esta gente que celebra 280 anos da sua Igreja e 260 da criação da paróquia, que é uma altura agora de escrevermos também uma página nova. Não é só olhar para trás, estes termos de glória, mas olhar para a frente, como é que nós vamos deixar agora o mundo um bocadinho melhor, se possível, do que nós encontramos. É preciso ser missionário, é preciso dedicar, é preciso ter sempre isto presente. A tradição, o que é que é? É algo que nós trazemos, que nós tomamos de trás e queremos entregar às gerações vindouras. Então a proposta que faça esta paróquia é olhar para a frente com muita esperança. Membros da comunidade demonstraram a importância desta celebração para a paróquia. Estou contente que gostei de ter que os jornalistas estarem ali, de fazer com que as imagens, as mensagens chegam, nos imigrantes também, que estão deixando muito chego na nossa paróquia. Estou contente e de ter mandado uma mensagem também para o qual é o trabalho de ter desenvolvido na nossa comunidade, na nossa paróquia, na nossa ilha e no nosso país, que já sim com esse desenvolvimento. Não tem que fazer com que o quinto também celebre-se essa parte também da nossa celebração. Não estou hoje aí muito alegre de te celebrar. Portanto, e de graça também, portanto, que nos visse também, ter lhe presente, assim, há uns anos de direito que nunca tive crise-me ali na nossa igreja paróquia. Foi, pronto, foi botezado nessa igreja, me fazer a primeira comunhão. Tudo na minha vida inteira, muita participação nessa igreja, me tive muita estima a ele, como igreja paróquia de Nossa Senhora da Luz da Lá. É um dia muito importante, dia de Pentecoste. Ele caiu num dia muito importante que tive esse crise, mas assim, tão bem celebrado para o Sr. Bispo. Enquadrada nesta celebração, presidida pelo Bispo do Ildo Fortes, também foi realizada a abertura da porta jubilar na paróquia.